Não, não, o meu rapaz era incapaz Foi sim, foi sempre bom, graças a Deus Ninguém, ninguém tem nada a apontar Ah, o meu anjinho dos céus, dos olhos meus Ouça, é bem capaz de ser engano, veja bem Parece um velho dos que dormem pelo chão Ele é que não, veja, veja esta foto da primeira comunhão Ai, que lindo Éramos dois e só os dois, sem mais ninguém no mundo Deus sabe quantas aflições Mas quem me vem dizer agora Que ele sofre, que ele chora Sem motivos, sem razões Não, 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 não Hoje, saio de casa com as chandálias e o roupão Como é costume, com dinheiro, com cigarros Lá foi passear o cão, são como irmãos Ouça, é bem capaz de ser engano, veja bem Éramos dois e só os dois, sem mais ninguém no mundo Deus sabe quantas aflições Mas quem me vem dizer agora Que ele sofre, que ele chora Sem motivos, sem razões Eu vou chamar o querido mestre Sérgio Costa Vamos seguir com um tema de teor erótico Se chama-se Suor e Fantasia E está a sábado E está a sábado E é só receber